Atenção professores atuantes na educação básica que queiram aperfeiçoar sua formação. A CAPES prorrogou os prazos de três programas com milhares de vagas. Nos programas institucional de bolsas de iniciação à docência, FIBID, e de residência pedagógica, as instituições que quiserem participar têm até 20 de junho para apresentar suas propostas. A CAPES vai conceder mais de 60 mil bolsas no total dos dois programas. São 30.840 pelo FIBID e o mesmo número pelo Residência Pedagógica. Já no Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica, o PARFOR, As pessoas que quiserem participar terão até 18 de julho para manifestar o interesse pela plataforma CAPES de Educação Básica. Serão abertas 6 mil vagas em 2022. A CAPES vai divulgar os resultados finais dos três editais por volta de 5 de setembro. A CAPES vai divulgar os resultados finais dos três editais por volta de 5 de setembro.